Como uma melodia, Ele me encontrou, olha que lindo, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou Eu não me lembro, não me lembro, eu sou o Senhor Eu não me lembro, não me lembro, eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Deus vai abrir o mar da tua vida agora, creia Deus vai abrir o mar de problemas pra você passar em paz Abre o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou Abre o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou Abre o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Obrigado Jesus Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor De Deus Eu não sou mais Escravo Do medo Eu sou Filho De Deus Te exaltar Te exaltar Agora você adore Pra valer, vai Te exaltar Amém 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 Amém